Todo dia eu tô stonning Em novembro de beontem Tô fazendo tanto money Money, money, money Todo dia eu tô stonning Vem geral, família! Vem geral! Quem odeia o Bolsonaro, levanta a mão Quem quer ficar rico, levanta a mão! Vem, 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 vem Mata esse cara no trap! 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 É sem maldade eu mato esse inútil É porque hoje eu tô meio bruxo Vê se achar Superman tem fraqueza contra magia Então hoje você pode me chamar de gaúcho Essa aqui é a parada! Sabe que agora você é folgado! Tipo se eu sou o mato dessa parada Posso atirar facas em você até vendado! Ataca eu também, idiota! Por isso que eu mostro que eu sou hilário Eu sou bruxo, comeu cocumelo Desceu pelo cano achando que era o Mario Na verdade mano que é no compasso É o primeiro idiota que tem uma árvore de natal tatuada no braço Ei 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 Oh 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 Esse cara é o Mario Cê tá ligado! Faça o freestyle! Cê se espanta! Cê é o Mario! Cê se fudeu! Final da fase! Levanto a sua bandeira branca! Mas calma que eu chego te matando mano insano! Ah! Por isso mesmo falou de Superman Infini e sultão te quebrano! Eu não te ataquei porque você roubou no Impopar! Eu lembro disso até agora! Por que eu vou atacar você e não vou brincar com o Dono da Bola Eu não sou dono da bola Por isso mano que isso não é verdade Por que o Mota chegou dar não é nada oportunidade Para o mano pro CVC não é verdade Olha só meu mano como que eu chego Por isso que eu to na estrada saiu da puta que pariu E quer ter voz se exaltando na minha quebrada? Uuuuuuuuh Me exaltando na sua quebrada Sinceramente, cê tá ligado, chego fazendo, cê percebeu, nenhum dos dois me atacou, tô achando que o dono da bola sou eu, cê se fudeu. Cala sua boca meu mano, sabe seu freestyle que é precário, cê fala que é o dono da bola aí mesmo, o Crack Neto fala merda pra caralho, cê vai participar também, você falou que eu tô na sua quebrada, sabe que agora eu falo se torne, tipo eu sou Homem-Aranha longe de casa pra dar pra minha mãe muito mais que um uniforme. Ei ma bosta meu mano, que eu chego com passo, o cac merda que fala merda, mas você que tá mal bafo de alho, olha só pra você, mano não é kamikaze, cê quer falar de corintiano, se é o Cássio com uma puta mão de alface. Mano, cês tem flow, 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 muito chato, eu sou o Crack Neto, não, eu sou o Crack Nato. Tio, na moral, eu sou o Crack Nato com o meu flow bem natural. Tio, na moral, eu sou o Crack Nato com o meu flow bem natural. Coloco na votação, coloco na votação, warning de rimas, quem gostou das rimas de peixe faz muito barulho, quem gostou das rimas de shade faz muito barulho, libera e shade. E aí, E aí, E aí, oh, 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 é esse aqui? Tipo assim ó Chego te matando mostrando né mano como é que eu vou te atacar bem suave Cê tá ligado que quando eu faço esse flow cê percebe vagabundo bate a nave Mas cê tá ligado, faço freestyle e você se esconde Bate a nave, bate a nave, tô com um flowzinho de King Kong Ah calma a boca meu mano, sabe que agora eu falo que eu sou o mais ótimo Tipo eu tô com o Shiryu, se eu bato minha nave é porque eu tô conhecendo todo o cosmo Você não entende meu mano eu falo, nem sei porque aqui você veio Fala que me mata, mas não é porque o ciclope vê tudo vermelho que eles vão ter sangue de onde veio Não não, sinceramente rima do mano cê pede ajuda Claro que eu sou ciclope pra te matar, vixe só tiro minha lupa UUUUUUUUUUUU Não ligado que eu vim bater, o pistão pesado e você percebeu que hoje acabou com você Esse irmão Bárbado meu mano, sabe que agora eu exalto o clima Calma ciclope, Wolverine com suas garras rasgando todinha a sua mina Calma, fala sim Cê não tá vendo ele pegar sua mini, então tira o óculos Ah, pelo amor de Deus, tá rasgando, esse é o papel Ah, pelo opa, perder a tia, eu sou Wolverine, porra, é arranha-céu Mas, calma que eu chego mostrando, cê tá ligado, rimando, cês barra Ele é do Monstros S.A., é Wolverine, ele vê ou garra Cala sua boca, né, meu mano, que eu te falo Logo agora eu aviso que você é fristaleira, arranha-céu é o caralho, CMC Palmirinha Porque cê gosta de voo em céu de brigadeiro Essa aqui é a parada, meu parça Sabe que agora eu falo que eu sou o destilado, tipo, eu sou uma nuvem Cê sabe que eu também posso vir muito carregado Bem, muito carregado é a nuvem, mano, tá ligado, rimando, é singela Ele é a nuvem que vem carregado, eu sou o Goku, eu que carrego ela Sem maldade, rimando, exala Cala sua boca, que hoje cê é fraco, né, se for pesado, carrego de bala Você que é o Goku, sabe, se você é português, sabe o que vai perecer Goku é português, porque ele teve que usar a porra de um pau para poder crescer Essa aqui é a parada, meu parça, aquela madeira do Goku antes do Dragon Ball Z Se você não entende, eu vou mandar pra você poder conhecer É isso, rapaziada É, rapaziada, por ordem de rimas, quem gostou das rimas de Shade faz muito barulho O que gostou das rimas de Oliveira faz muito barulho O que gostou das rimas de Oliveira faz muito barulho É, rapaziada, por favor, que gostou das rimas de Oliveira faz muito barulho